Ufa! Gente, desculpa, tô meio descabelado, mas é porque tô chegando na sala de aula. A gente tava trabalhando com questões aí pra turma do Ministério Público hoje, e eu esqueci, eu tenho que gravar o meu papo, né? Falei, não, eu vou lá, pô. Já teve gente que brigou comigo que eu não gravei no início do ano, então deixa eu lembrar de tudo. Hoje é aquele papo assim, ó, papo rápido, porque eu confesso que eu tô muito cansado, mas eu não abro mão de conversar com vocês, até pelo carinho com que vocês se referem a esse encontro semanal. Amigos, primeiro, turma de DPE, parabéns! Parabéns, quase dez primeiros lugares. Primeiro e segundo lugar aqui de São Paulo, DPE, Guarulhos, Presidente Prudente, sei lá de onde. Gente, eu tô tão feliz! Segundos lugares, se eu não me engano, oito pessoas, e o que é legal, doutora Lares, mais de 500... não, não, deve ser um exagero. Cursinho gosta, né? De dar uma bica em aprovado. Vem que eu te dou a lista. Mais de 500 aprovados. Sabe o que o Zé Luiz falou sobre 500 aprovados? A Lê, de repente chama 200, 300, não chama todo mundo, vai saber. O Zé Luiz fez uma comparação boa. A Lê, que empresa tá abrindo 300, 400 vagas? O NEAF participou da aprovação de mais de 500 pessoas. Eu tô muito feliz. Colegas de Oficial de Promotoria, quem ainda não fez curso de teste, dia 9 e 10, gravamos. E, portanto, pode assistir depois. Prova dia 31, dia D, dia 23 do 1. Acho que é isso. Final de semana anterior à prova. Galera do TRF! Saiu o curso, né, Lari? Tô tão cansado. Ah, é, saiu. Analista da área administrativa, saiu. Ai, meu Deus, tem que dar recado pra tanta gente. Tô tão velho. É, TRE. Ah, IBGE. Ai, professor, eu vou usar como trampolim pra um outro concurso que eu queira. Bacana! Ganha três pau e pouco. IBGE, tem curso lá no site. www.neafconcursos.com.br Vai lá. E, galera do INSS, que tá arrebentando de estudar aí pro CESP. Nós tivemos de regravar o curso para CESP. Por isso que ainda não estão todas as matérias lá prontas. Mas tem chão. O INSS aprova, se não me engano, é só maio. Então, estamos muito bem. Graças a Deus. Notícia boa? Mais notícia boa! Tribunal, Jornal Eleitoral, São Paulo. Vocês estão me enchendo tanto a paciência pra ter um curso presencial transmitido ao vivo. Eu quero ver se vocês vão aparecer aqui. Nós vamos fazer. Tá? Será que eu mando um recado pro meu amigo? Não sei se ele já me escreveu. Ah, não sei. Ele não me permitiu falar aqui em público, mas ele operou essa semana aí, né? Nosso aluno. E tomara que... Bom, eu não vou falar. Só vou falar o primeiro nome. Fabiano, espero que você já esteja bem. E você é um lutador, tá? Pra nós aqui do NEAF. A gente gosta muito de você e tá torcendo pra sua recuperação e sua cirurgia. Meu amigo, o professor Rosano, que vai dar aula amanhã, gente, sofreu um acidente no dia 1º de janeiro. O professor Rosano, um bêbado, bateu no carro dele, tá? Só pra você ter uma ideia. E o professor, o filho dele quebrou a perna e tal. E ele amanhã, eu falei pra ele não aparecer aqui pra dar aula, mas ele quer aparecer aqui pra dar aula. Mas ele machucou a costela e tal. Professor Rosano, melhoras pra você e pra sua família. Bom, meus amigos, esse é o primeiro bate-papo do ano, né, Lares? Eu gostaria de dizer a todos os colegas que apesar desse cabelo despenteado, desse cheiro ainda bom, que ainda eu exalo pelo corpo, tá? Porque, não, geralmente eu uso febo. Não, é avanço. Então, eu gostaria de dizer que eu torço para que nós tenhamos um ano de luta. Difícil? Não tem como não ser difícil esse ano. Não tem como. Mas muita gente nos anos difíceis, que conseguem chances boas. Quero desejar do fundo da minha alma, do meu coração, que todos vocês tenham fé em Deus, para que possamos vencer as nossas dificuldades. Para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E para que aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade, que tão logo, melhorem. Essa semana eu tive uma febre estranha, gente. Acho que comi alguma coisa ruim. O Nino, com quatro anos, gente, é um botequeiro. Ele vai na padaria, gosta de comer pizza de balcão na moca. Eu não sei. E ele sobe e fala, papai, eu quero. Aí foi comer uma pizza. Eu não sei o que aconteceu. Não me deu nada. Não me deu diarreia, enjou. Mas o corpo doeu à noite, das cinco da tarde, até às nove do outro dia. Eu passei debaixo do cobertor. Imagina, do jeito que está calor em São Paulo. E por que eu estou contando isso? Eu sou fraco. Eu peço sempre perdão a Deus. Eu, qualquer coisa, me derruba. Só que a minha mulher fala, você nunca fica doente, por isso que eu fiquei com medo. Eu acho que Deus, de vez em quando, faz isso para a gente dar valor. Sabe por quê? Gente, se eu fiquei daquele jeito, fiquei triste, e não é pelo fato de estar doente, de não produzir, não ter vontade de fazer as coisas. Eu fico imaginando quem realmente está com uma situação difícil. Não como eu, que passei por uma bobeirinha. Eu queria dizer que pessoas desse nível, para mim, são exemplos para que nós possamos todos continuar. Então, desejo melhora àqueles que precisem e peço a Deus para que me dê força para enfrentar os desafios. Porque depois de ser pai, todo dia a gente tem medo. E a vida é assim mesmo, responsabilidade e medo andam juntos. Não o medo de me deixar para trás, o medo de ter responsabilidade e não fazer besteira. E eu gostaria de dizer, olha, que esse ano seja um exemplo para todos nós, ou para aqueles que perderam a fé. Não percam. Porque eu acho que, eu também estou triste com a situação do país e com tudo mais. Mas vamos tentar, na nossa medida, ir mudando o micro do macro. Se você, Lari, plantar goiaba, não nasce mamão. E se você plantar pitanga, tenha certeza que maçã você não colhe. Se você não plantar trabalho esse ano, otimismo, o que você vai colher daqui a um ano? Então, a mensagem que eu acho que eu posso passar para vocês, passar, tá? Não pregar. Porque eu não sou nenhum homem de dizer com base em religião, nem gosto muito de religião para te dizer a verdade. Mas aqui é uma troca de informações toda semana, de ideias, né? Eu acho que é um ano bom, sim, para a gente plantar. Vamos, quem é de estudar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E, de repente, quem perdeu o emprego, vai se virar. Porque, às vezes, ó, ei, peraí, o Paulo abriu um negócio ali, deixa eu ver se eu vendo aqui. E vamos, vamos, vamos se virar. Não adianta chorar. Não adianta ficar triste. A gente tem que buscar algum meio. Todo dia dá medo das coisas. Mas não joga toalha, não. Tá? É isso que eu queria falar para vocês. Quero que vocês saibam que todos, por todos os meus alunos, essas pessoas que me mandam mensagem lá, podem mandar direto no profsocates.com.br, meu e-mail. E sou muito feliz por Deus ter me concedido a oportunidade de mais um ano estar aqui, trabalhando com o que eu gosto, com o Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz e com uma equipe tão boa que é a que trabalha aqui comigo, que são pessoas muito especiais. Sejam todos os meus colegas, professores e, principalmente, os meus funcionários, as pessoas, os meus colaboradores que estão comigo, que sempre se dedicam muito a fazer um trabalho de excelência. Espero que todos nós possamos evoluir, melhorar. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E, por favor, vá ao site do NEAF que tem lá as novidades da semana, tem muito curso bom. Bom, galera, não dá para esperar a edital, hein? Manda bala, tá bom? Ah, galera que faz oficial de promotoria, gente, vocês receberam desconto lá na área de aluno para comprar curso de teste. E quem não comprou curso de teoria, tem 50% de qualquer matéria avulsa. Vai lá, vale a pena, está lá na tua área de aluno. Tchau, pessoal. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tchau.